Solta! Aqui é pra fazer... Então vamos lá, bora lá galera, vocês estão aí atrás que não estão vendo. Vamos começar no batidão com a Lóquia, Vitor e Léo, Henrique Freitas, Milani Hora, Geraldo Cardoso e Galando Brega. No domingão aí, dia 23, Gustavo Lima, Belo, dessa vez é diz que vem, Rafaela Santos, Lúcio Medeiros, João Vitor e Alex e Zé Neto. Segunda, Jorge Matheus, Tati Grão, Zezé de Camargo e Luciano, Pedro Libi, Natália Martins, Marcel Valente e Felipe Diniz. 25, Elba Ramalho, Ana Castela, Léo Santana, Leonardo, Zé Vaqueiro e Cláudio Rios. Na quarta, Flávio José, Simone Mendes, Calcinha Preta, Luan Santana, A Vontade, Luan, Zézio e Raí, Tuca Martins e Carisma. 27, Bruno e Marrone, Wesley Safadão, Gustavo Mioto, Pablo, Eric Lande, Mofio e Garota Sertaneja. Sexta-feira, Natan, Bel Marques, Limão com Mel, Manu Walter, César Menotti e Fabiano, Banda Quadrilhão e Forrozão da Cate. Agora o Bill. Agora o Bill. Caviar com Rapadura, Priscila Sena, Manu Batidão, Babison, Pônei no Arrocha, Fidelis do Arcodeon e Luanzinho Moraes. E último dia, Macio Sensação, João Gomes, Toca do Vale, Seu Desejo, Bizai e Tiago Vaz. São mais de 50 atrações, prefeito.